E aí rapaziada, aqui é o City of Termet, ó Vamos abrir essa caixa do Duna Guerra por Arax Que é o lançamento da Galápagos, né Que é um resquim do Guerra do Anel Um clássico das antigas que fez muito sucesso Vamos abrir essa caixa gigante Essa caixa gigante dentro do reflexo aqui por causa do plástico Bora lá, ó Já mete aqui Uma brutalidade Bora abrir essa caixa parruda Vai desarrumar toda aqui a toalha, né Ó Essa caixa, por ela ser muito pesada Fica ligada nos cantinhos O cantinho aqui deu uma amassadinha, mas na boa Deu caô nenhum É o suficiente pra gente poder abrir E jogar e ver qual é Tranquilo Bora lá, caixa pesada, material pesado Aparentemente tudo normal, né O pessoal fica meio tenso quando É jogo da Galápagos com relação a Mufo Mas, ó Tá com uma cara boníssima Tudo aqui dentro Abril Manual usado na cara Porra, incomoda vocês Esse lance de duas capas Porque eu nunca sei qual lado aqui Eu já sei porque Tá aqui em cima, né Mas Ficou meio perdido Mas tá aí o manual Qualidade, ó Bastante miniatura Isso aqui, rapaziada, né É miniatura pra cacete É muita coisa Pra pintar Largar na mão do Márcio da Fiel Vem os tabuleiros As pecinhas Foi Aqui Saquinho de sílica Pro nosso Mofo não se criar Tudo no plásticozinho Plastificado Com as fichinhas aqui dentro Tô com medo de abrir isso E depois pra guardar Cê caô Mas vamos abrir aqui Devagarinho aqui, ó Pro ladinho Vamos ver pra ver qual é Ó Porra, plástico de qualidade, hein Plástico de qualidade Tá aí Saiu tudo? Não, não saiu tudo Mas tá saindo aqui os pontes Os pagulhinhos aqui Tão saindo Foi Ó Fichinha Gramatura boa Gramatura tá legal, hein Ó Arte maneira Dando reflexo Casa Hakkinen Artezinha As fichinhas Com qualidade O Pantboard Pelo visto, ó Tá tão bom Que já saiu Duas paradinhas aqui, ó Ó Tá saindo com tranquilidade Zero problemas Zero stress Né Faz tempo que a gente não pega aqui no canal Quem acompanha as lives Antigamente a gente pegava muito Pantboard que ficava rebarba pendurado Ultimamente tem estado bem tranquilo Agora vamos ver o que importa, né Aquela caixa Que tá com um monte de coisa bacana aqui dentro Vamos abrir Cara, isso aqui é muito pesado Aqui atrás tá o tabuleiro Gente Isso aqui é um esculacho Isso aqui Tá brincadeira, hein Vamos abrir Ô meu Deus do céu Vamos abrir Com tranquilidade Os dadinhos Todos eles em baixo relevo Esquema é bom Cartinha Não vou abrir cartinha aqui Pra mostrar pra vocês Se bem Vamos abrir Já que tá tudo bonitinho aqui Vamos abrir só pra ver a gramatura Rapaziada aí que gosta de meter o sleeve, né Fica meio tenso Com o lance da gramatura Vamos ver como é que tá Ó Gramatura boa Espessura da carta boa Beleza Não sei se fica muito tempo na mão Se não fica muito tempo na mão Precisa meter o sleeve Mas a rapaziada que gosta de um sleeve A gramatura tá bem bacana Beleza As miniaturas Elas me parecem Tá São bonitas Mas não tem muito detalhe aqui Ó Rapaziada Deixa eu ver se ele tira do foco Foco falhou Não Foco Botou aqui agora Ela não tem muito detalhe, né Quando tu pintar Tu não consegue ele botar a boca Os olhos Nada disso e tal Mas a miniatura entrega Quem for pintar aí Vai ter uma certa facilidade Porque não é muito complicado, né Aqui se eu não me engano Os personagens Adagazinha ali e tal Várias miniaturezinhas Detalhe não tem Mas entrega Porque precisa Até porque É tanta miniatura Que se tu chegar E meter um detalhezão Vai ficar muito caro, né A miniatura tem que ser maior Tem que ser um outro material De qualidade Pra poder dar mais detalhe Mas estão bacanas E vai entregar Quando for pra mesa, né Acredito eu Deixa eu botar aqui atrás Para o Bacau Agora aqui As dos Hakone Que eu sou maluco neles, né O visual Hakone é bem maneiro Aqui os soldados, ó Caraca, tá difícil de tirar Ó, os soldados Hakone O Henrique tá maluco pra jogar, né Quem conhece o Henrique da Fiel Ele é louco Pelo universo do Duna, né Já leu a porra toda Aqui A rapaziada Hakone O comando ali O boladão lá O grandão Muito maneiro Essas aqui estão com detalhe mais maneirinho, tá Do que os da Tia Astrid ali Pelo menos eu tô achando Pô, esse visual aqui tá maneiro, hein Tá bonitão essa aqui Pra mim é a maior maneira de todas Dos básicos dessa miniatura aqui Irado Aqui Tem os vermes Deixa eu pegar aqui Ó É verme andar com pau Muitos vermes Muitos vermes Muitos vermes Mais os vermezinhos de base Com esse aqui, ó Quer dizer, acho que é o boladão Esse aqui é o menos bolado Sacou? Caraca, seguindo o mundo Márcio Aqui São os helicópteros Lá E vem com base, ó Vem com a basezinha Pra tu colocar aqui embaixo, ó É isso? É aqui a base Ah, entra aqui de ladinho Aqui assim, ó Tem esqueminha aqui Pra encaixar direitinho Assim, assim Ó Maneiro, hein Maneiro, hein Muito maneiro Muito maneiro Tá bem legal Aquelas naves que carregam Os Esses bagulhinhos aqui, né Se eu não me engano Esse aqui vai entrar aqui Não é isso? Olha só que maneiro, ó Esse aqui entra aqui Não entra Pô, se não entrar aqui O vagabundo deu um mole, né Pô, isso aqui tinha que entrar aqui Se não entra aqui, não Aqui tem A menina aqui tem uma paradinha Pra encaixar Pra ficar Pô, isso aqui podia entrar aqui E ficar irado, né Mas, ó Na vizinha maior Os veículos lá Que estraem as especiarias Bem maneiros Se eu botasse o Rick aqui Pra falar Ele ia saber o nome de geral, né Porque o Rick é maluco Nisso aqui Mas, ó As miniaturas Não tem muitos detalhes Mas Entregam O porquê Delas estarem aqui Vamos guardar as miniaturas Todas de novo Voltar nessa ordemzinha aqui Pra manter com a ouro Uma caixa E isso Encaixa aqui Não é isso? É isso E agora Isso aqui Entra Porra, velho Pra manobrar isso aqui Vai precisar de dor maluca Foi Vai entrar aqui Pronto Fechou Fechou As miniaturas E por último No fim da caixa Vem o tabuleiro De respeito Olha só As coisas disso aqui A quantidade de coisa Que isso aqui Cara, não vai dar nem Pra abrir aqui na mesa Vai Será que dá? Deixa eu tentar guardar Isso aqui tudo de volta Ih, esqueci de botar O dado aqui dentro Acho que os dados Estavam aqui embaixo Deixa eu abrir Do outro lado Pra guardar os dados Aqui Olha Os dados Estão aqui Vai manter caô Vai manter caô Na hora de guardar Deixa eu botar Isso aqui No fundo Deixa eu jogar Isso aqui Por cima Pra não dar caô A gente poder ficar Com o espaço Aqui Pra abrir o tabuleiro Tá aqui Deixa eu botar Isso aqui Pra cá Vou tirar a caixa Isso aqui Rapaziada Os plásticos aqui Vamos abrir O tabuleiro bruto Desse Duna Boladão Que tá aí Na galera Vamos abrir Mete lá Facuda Cadê Foi 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 Agora vamos ver A brutalidade Não vai nem dar Não vai nem caber No quadro Não vai nem caber Aqui pra vocês verem Deixa eu botar aqui A faquinha Esse é um deles Ou é pedaço deles Esse aqui é um pedaço dele Esse aqui é um pedaço dele Olha que brutalidade Agora esse outro aqui Gente do céu Tem que ter uma mesa De responsa Pra poder Caber tudo Olha só Que desespero Que tabuleiro animal Muito animal isso Muito animal Visual Sensacional Sensacional Agora Antes da gente Finalizar Uma das coisas Que as pessoas Muito reclamavam No Guerra do Anel Era o setup Que demorava um tempo Absurdo Pra ser feito E o que eu tô esperando Dessa versão Do Duna É que esse setup Seja mais agilizado Consegui acontecer Mais rápido Pra gente aproveitar Pra jogar Beleza? Bem rapaziada Esse É o Duna Guerra por Arax Tá aí Caixa gigante O preço tá puxado Um conto E é um jogo Que todo mundo fala Que vai aí Até quatro pessoas Mas Eu não joguei ainda Eu só conheço As versões antigas Do Senhor dos Anéis Mas Que Ninguém entendeu Vou entregar Um bom jogo Pra duas pessoas Mas eu vou botar Na mesa Eu vou jogar Provavelmente Eu vou jogar Com o Henrique Talvez eu jogue Com mais gente Também Pra gente poder testar Com quatro E com dois Pra ver qual é Beleza? Então ó Se você é novo No canal Já se inscreve No canal Dá aquele joinha Compartilha Pra ajudar A divulgação Lembrando Na descrição Do vídeo Tem o nosso link Da Amazon Pra você poder ir lá Fortalecer a gente Também O link Do LivePix Se você quiser virar Apoiador do canal E participar dos sorteios Que eu faço mensalmente Pra quem fortalece o canal Tá na descrição do vídeo também Beleza? Valeu rapaziada Forte abraço Até mais